Promoção com qualidade, só na segundona imbatível, do Mercado Reloz. Arroz Cepé, tipo 1, 5 quilos, 17,90. Leite Italac integral, 1 litro, 3,59. Kit shampoo, condicionador escala, 325 ml, 11,99. Biscoito recheado, piraquê, 160 gramas, 2,59. Shampoo seda, 325 ml, 6,99. Refrigerante IT, 2 litros, 2,69. Condicionador seda, 325 ml, 7,99. Veja, multiuso, 500 ml, 3,99. Milho verde, fujine, sachê, 200 gramas, 1,99. Sabão em pó surfe, 1,609,99. Molho de tomate, fujine, 340 gramas, 99 centavos. Óleo de soja, corcovado, 900 ml, 6,99. Milho, pipoca, yoke premium, 500 gramas, 2,99. Segundona imbatível, do Mercado Reloz. Rua Guaçu e 384, bairro Lia Márcia.